Meu Bandoleiro Outro churro se mexe aparente Meu Bandoleiro já mostra ser vião Outro churro, meu filho, sou robo E a joelha só quer se lhe quer de perdão Muitas mulheres formosas o querem Muitas promessas de amor recebendo Mas eu pensei que entre todas as ostinas A predileta serei ser fiel Meu Bandoleiro E prenta sorrindo Qualquer perigo e qualquer valentão Faz uma feita um bando inteirinho Meu Bandoleiro levou pra prisão Quando ele parte por salvo de tanque Não sei por que nem a Deus ele diz Muita o seu cinto e sai da louvando Alegre e cantando por ser tão feliz Eu sempre o chamo de meu Bandoleiro Pois quem te faz ele é um ladrão Tenho a certeza de que não foi outro E que Deus me roubou o coração Alegre e cantando por ser tão feliz Obrigado.